Eu ia falar que isso tem dentro do próprio esporte, né? Isso tem entre esportes, né? Provavelmente os escaladores também têm algumas birras com outros esportes, assim como outras atividades físicas e outros esportes também têm, né? Ó, uma das birras que eu acho mais ridícula que existe é entre escalador e a galera que faz rapel. O pessoal chama de rapeleiro. Eu ia perguntar do rapel. Você tinha alguma rixa? Então, a galera normalmente tem uma rixa. O que que acontece? A galera chama de rapeleiro. O que que acontece? Normalmente o pessoal do rapel, e que fique claro, o primeiro curso que eu fiz foi curso de rapel. Eu fiz um curso de rapel que foi sensacional, inclusive. Eu amei, assim, aprendi coisas absurdas. Tipo, aprendi a fazer vários movimentos, várias técnicas de escape, assim, de movimentos difíceis ali na corda. Então, tipo, tô descendo de corda e acontece algum acidente ou alguma coisa que eu preciso fazer troca de corda, ou fazer um bloqueio e subir por ascensão por corda, ou preciso fazer um rapel em corda danificada, não sei o que lá. Eu aprendi no curso de rapel. No meu curso de escalada, eu não aprendi isso. E, teoricamente, era pra ser dado. Então, assim, tipo, complementaram-se os cursos. Só que o negócio comigo foi isso. Eu fiz o curso de rapel num final de semana, passou... A vivência do rapel já me fez querer escalar. Porque eu falei, meu, descer tá fácil, eu vou querer subir. Mas isso foi uma escolha minha. Aí fui pra escalada e adorei. Tanto que o rapel, ele é parte da escalada. Você, pra descer, você, em algumas situações, vai precisar descer por rapel. Rapel é uma técnica utilizada na escalada. Entendi. O que acontece muito, que aí eu acho que é uma coisa que até dá um paninho pra manga aí pra falar, e que eu acho que é importante, é a questão do respeito ao meio ambiente e ao ambiente em si. O que acontece muito é que o rapel é uma coisa pontual. Então, a galera normalmente coloca a corda num local. E o que acontecia muito, principalmente num dos setores aí que eu ia escalar, o pessoal jogava várias cordas que ficavam bem no local de escalada. Nas vias mais fáceis de escalada. Então, a gente era meio que obrigado a ir pro setor, que era o mais difícil e tudo mais. Então, já era meio... Eu, como iniciante, dava uma sofrida lá. Mas eles acabam ocupando aquele espaço e nem sempre eles utilizam. Então, a corda fica lá, tipo, das 5 horas da manhã, que é o horário que os caras chegam, às vezes só pra poder ocupar a via, né? Alugar a via. E vão liberar a via lá pras 10 horas da noite, quase. E o que eles ficam fazendo esse tempo todo? Às vezes eles ficam conversando, se preparando, trocando uma ideia lá em cima, mas não desce ninguém. Aí você fica indignado. Você fala, meu, já faz 40 minutos e não desce ninguém. Então, pô, vou subir pela corda. Aí você começa a subir usando a sua corda do lado da deles, daqui a pouco vem um infeliz descendo em cima de você, né? Então, existe uma... E galera gritando. Quando você tá escalando, você precisa de comunicação entre o escalador e o segue, né? Existem situações que você tem que ter uma comunicação ali. Não tem como. Tipo, ah, eu vou costurar? Não vou. Costurei errado. Segura a corda. Solta a corda. Existe uma necessidade e ali é meio que imperioso que a pessoa seja ouvida, né? E que tenha essa comunicação de forma livre. Então, às vezes, durante o rapé, o pessoal se empolga ali e virou meio que uma prática comum gritar e dar show e tudo mais. Então, o pessoal acaba atrapalhando muito a comunicação. Então, isso também gera um pouco de problema. Durante vários anos, várias pessoas em vários setores acabavam deixando muito lixo. Então, isso também começa a incomodar o escalador. O escalador também deixa lixo. Não vou dizer que não. Usa coisa que não pode. Deixa bituca de cigarro no chão. A gente ficava indignado também de ver que até escalador fazia isso. Não é uma questão, né? Ah, ou o rapeleiro faz e o cara não. E existem grupos de rapel também que não deixavam nada, que instruíam o pessoal. O que aconteceu durante um tempo foi um boom de rapel e muita gente não especializada e que não tinha respeito ao espaço. E aí, não tinha um convívio adequado. O que tá acontecendo agora, até inclusive, é que tá tendo muito disso com o escalador. Tem muita gente indo pra escalada. Não sei se é fruto da pandemia que fez o pessoal ficar preso em casa e, de repente, surgiu uma necessidade de ir pro outdoor e viver a vida doidado. Ah, e é uma modalidade que eu acho que o contágio é menor, vai ser num lugar aberto. Teoricamente, sim. Teoricamente, sim. Teoricamente, sim. Já tem setores que eu cheguei e fui embora. Por isso que aumentou o beat tênis e tal. Mas aí a galera começou aí, sem preparação nenhuma, tanto técnica pra saber fazer a colocação dos sistemas adequadamente, de forma segura, né? O pessoal não tá entendendo muito bem que isso corre risco de vida, se mal executado, né? Então, tipo, o pessoal começou também aí com caixinha de som, a falar alta, levar cachorro em setor que não pode levar animal, deixar pedaço de coisa no chão. Farofou, virou farofagem. Não, tá ridículo, assim. Isso, pessoal da escalada, não é pessoal só do rapel. Então, o que acontecia antes com o rapel, por causa do boom do rapel, tá acontecendo agora com o boom da escalada. Só que a galera meio que não quer falar. Tipo, o amigo levando o amigo levando o amigo, que aí, tipo, o cara não manja muito de técnica, ensina o outro a fazer o negócio. Então, tá começando a ter alguns acidentes por besteira. Alguns setores estão até perigando fechar por causa disso, porque a galera, né, começa a pedir resgate direto. Então, tá ficando complicado, assim, a dinâmica do processo. E tudo isso é por quê? Porque existe um pensamento de como construir um ambiente comum. Tipo, ah, como é que eu posso ensinar as pessoas a ter um respeito ao meio ambiente, um respeito ao espaço alheio? Estou indo num espaço onde várias pessoas convivem, como é que eu posso transformar o meu impacto no menor possível? Porque volume, né, de som, volume de fala é impacto. É lixo, é impacto. Deixar o carro parado no lugar errado é impacto. Então, tudo isso gera uma... Ocupar a via e não utilizar, que é o que a galera tem feito bastante. Tipo, tem gente que leva o pessoal para fazer vivência em setor que tem três vias fáceis. O cara vai lá e bota a corda nas três vias fáceis. Aí fica 20 neguinhos rodando as vias lá. E aí chega alguém, olha e fala, putz, mas só está via difícil, não vai dar para eu escalar hoje. E vai embora para casa. Então, eu acho isso muito cruel. Tipo, você não pode ocupar um espaço público e considerar que ele é seu. Tipo, ah, não, eu cheguei primeiro, eu boto a corda, é meu. Não, pô, tem que ter um pouco de bom senso também. Outras pessoas, às vezes, não têm competência de escalar vias mais difíceis. Você está tirando a oportunidade delas de fazer. Tipo, quem é você para fazer isso? Tipo, você alugou por quanto? Para quem você está pagando para poder fazer esse negócio? Não, está cobrando da galera. Ainda está ganhando dinheiro em cima. Então, existe uma falta de ética geral. Porque aí, antes, era falado que o rapeleiro fazia isso. E aí criava esse monstro em cima do rapel. Só que agora, os próprios escaladores estão fazendo exatamente a mesma coisa. Entendeu? Então, é um troço que é inerente. É inerente à evolução dos esportes. Conforme eles começam a permear mais essa área do outdoor, no caso, você vai ter pessoas de todo tipo. É, ou a disseminar demais e tal. Exato. A gente fala do crossfit com aumento de boxe, de crossfit. Você vê lugar que é uma bosta a aula. Sim. É normal. É normal assim. Não deveria ser o certo. Eu digo que é normal para o esperado. É, normal para o usual, né? Exato. Por causa, mais uma vez, a variável vem ser humano. É que faz parte do processo de achar o correto o teu erro, né? Exato. Sim. De certa forma, é. Vai acontecer umas cagadas, vão dar algumas merdas, umas pessoas vão morrer, outras vão sair na mão por conta das vias. Daqui a pouco, as coisas vão se acertar. O caso da escalada é bem isso. O cara que, tipo, entrar numa via que ele não tem competência de fazer ou não sabe fazer um procedimento, o risco é de morte mesmo. Já tem, eu posso contar vários acidentes aqui, mas não é ideia também essa, né? O que acontece é, a pessoa tem que entender que você precisa de conhecimento para poder ir para as coisas. O que acontece é, a pessoa tem que entender que você precisa de conhecimento para poder ir para as coisas. O que acontece é, a pessoa tem que entender que você precisa de conhecimento para poder ir para as coisas.